Olá, bom dia para você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 15 de junho. E vamos direto ao Palácio Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Oi Gabriela, bom dia para você. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer se reúne agora pela manhã com o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, aqui no Palácio do Planalto. Lembrando Renata, que em maio tivemos aqui em Brasília a quarta Conferência Nacional de Promoção da Igualdade. O evento teve forte representação de indígenas, do público LGBT, religiosos e de pessoas com deficiências, além da representação de jovens. Durante essa conferência, 120 propostas foram aprovadas pelos delegados. Agora, essas propostas vão servir de base para políticas de promoção da igualdade racial nos próximos anos. E ontem, o interventor federal no Rio de Janeiro e comandante militar do Leste, general Braga Neto, se encontrou com o presidente Michel Temer e apresentou o plano da intervenção e os resultados já alcançados nos primeiros quatro meses de trabalho. Vamos ouvir. O motivo da minha vinda aqui para conversar com o presidente foi fazer a entrega formal do plano de gestão estratégica da intervenção. O plano já vinha sendo seguido e elaborado, inclusive eu já tenho metas atingidas desse plano, mas a formalização da edição foi feita só agora. E trazer também alguns resultados positivos, mostrar ao presidente alguns resultados que foram obtidos, nessa fase da intervenção. Eu não gosto muito de passar números, porque às vezes eu falo 13,5% e é 13,4%. Mas, como exemplo, homicídio doloso, houve uma queda, e eu estou falando de abril para maio, 11,8%, roubo de veículos que gera latrocínio, que gera morte, para nós é muito importante. Houve uma queda de 5,9% e roubo de carga, de um mês para o outro, de 15,7%. Isso são dados do Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia. Se você comparar roubo de carga do ano passado para cá, a queda foi 38,9% da ordem. E o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, também participou desta reunião sobre o Rio de Janeiro. Ele disse que a intervenção está reconstruindo as forças de segurança do Estado. Já os números anteriores indicavam a redução da velocidade do crescimento. Agora, fora a questão dos indicadores de confronto entre bandidos e policiais, isso realmente aumentou. O restante, os indicadores todos que eu tive acesso, eles caem. Cai roubo de carga, cai homicídio dolosos, cai letalidade, cai roubo. Enfim, há uma queda muito significativa. O que está a indicar, embora a gente tenha que observar os próximos meses, de que, de fato, começam a aparecer os resultados dentro daquilo que nós esperávamos. Então, hoje, você já tem em processamento algo como 400 milhões de reais, já estão em processamento para aquisição. Isso representa praticamente 40% dos recursos. Isso já está em processo de aquisição. E muito em breve, ele deve estar anunciando uma grande compra, que está sendo feita, inclusive, coordenada com a Senasp, para que não haja duplicidade. Então, na verdade, nós tivemos que sair praticamente da destruição das forças de segurança do Rio de Janeiro, destruição, para você reestruturá-las todas, e isso para poder alcançar resultados. E eles estão aparecendo e vão aparecer mais. Agora, Copa do Mundo. A fase de grupos da Copa já começou. Egito e Uruguai jogam neste momento e, mais tarde, o tão esperado confronto entre Espanha e Portugal. A torcida na Rússia e aqui no Brasil já está na expectativa na contagem regressiva para a estreia da seleção de Tite no domingo. O presidente Michel Temer publicou nas redes sociais uma mensagem sobre a Copa do Mundo. Vamos ouvir. Meus amigos, minhas amigas, a Copa do Mundo começou na Rússia. No próximo domingo, o Brasil entra em campo. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso país. Vamos todos torcer pela nossa seleção. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela. No talento de nossos jogadores, na tradição da única seleção, convenhamos, pentacampeã do mundo. O Brasil sempre é favorito. Jogadores unidos formam um time fortíssimo. A partir de agora, desaparecem todas as diferenças. Prevalece nossa alma verde e amarela. E todos nós estaremos juntos na mesma torcida, na mesma fé, na vitória de nosso país. É hora de todos nos somarmos aos 11 que estarão no gramado. Boa sorte aos atletas de ouro do Brasil. E vamos rumo ao Hexa. Termina hoje à noite o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mais de 400 mil candidatos já se inscreveram na disputa por 57 mil vagas. Pelo SISU, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas do Enem. Pode participar quem fez a prova em 2017 e não tirou zero na redação. A inscrição é feita exclusivamente pela página do SISU na internet. O resultado da chamada regular está previsto para 18 de junho. E agora falando em saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 22 de junho. A proximidade do inverno e o aumento na quantidade de casos e mortes por gripe registrados no Brasil levaram à continuidade da campanha de vacinação. Mais de 11 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se imunizaram. A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.